Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo. Eu trouxe hoje um penteado de uma noivinha. Vocês sempre me pedem penteados lá no Instagram, então eu trouxe mais um. Eu já tenho aqui no canal uma playlist de cabelos e penteados. Vou deixar aqui no card, se você ainda não viu. Aproveita para ir lá maratonar e aprender bastante. Então, aumenta o som aí e bora aprender esse penteado. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.